Fala galera, LGamesBR trazendo mais um vídeo de auto-jazz, dessa vez aqui testando o modo fantasia Então se você está gostando do canal, deixa aquele like no vídeo para que mais pessoas vejam o vídeo Se inscreve para não perder nada, em breve vai ter muita novidade aqui no canal Esse modo aqui pessoal, fantasia, ele dá dinheiro por cada tropa que você mata Então é muito bom você focar em um começo de jogo forte, para que consiga ficar cada vez mais forte no final do jogo É tipo uma bola de neve, se você começar muito bem, provavelmente você vai vencer o jogo Se não vencer, vai ficar apenas no top 3 Então vamos começando aqui com essas nossas unidades Será que a gente vai fazer uma sinergia com Deus? Será? Será? Essa passiva dessa nossa unidade é muito boa, vai ricocheteando aqui É, vencemos mais um aqui pessoal, importantíssimo, começar bem Vamos ganhar 2 reais aqui por 2 mortes, muito bom Nesse modo aqui pessoal, eu recomendo você arroletar mais para fazer um time mais forte Do que você ficar tentando ganhar juros Você vai ganhar mais dinheiro roletando aqui, buscando algo mais forte Para ganhar mais mortes, mais abates do que se você ficar poupando para ganhar juros Eu vou tentar apelar mesmo aqui para fazer uma composição bem forte aqui para ficar Deixa eu deixar assim Para ficar com um late game um pouco melhor Lembrando que esse deus aqui pessoal, esse escudo dele só absorve dano físico, dano mágico Ele é ignorado e os caras só passam o trator Vou colocar nesse nível C aqui, cheio de dano Esse aqui de vida eu vou segurar um pouco, vai que a gente vem um deus e a gente queira colocá-lo também É, nada aqui Acho que eu vou pegar esse rapazinho aqui Já vou upar aqui para não perder tempo, para tentar manter esse primeiro lugar mais Para ficar com essa série de vitórias e manter o primeiro lugar o máximo possível Esse game aqui eu vou guardar um pouco, vou guardar Vai que vem um deus e a gente queira mudar Olha só, 5 contra 3, então esse aqui vai ser muito fácil Isso, lembrando que nesse modo os itens caem dos próprios personagens, das peças aqui Então é muito importante Mais um item aqui, quem sabe a gente consegue fazer essa máscara aqui Que ela silencia a si próprio, só que como ela tem uma habilidade passiva, não influencia nada a ela Então é muito bom para ela Vamos ver aqui, o que vem para a gente Outra dessa Muito bom, será que eu pego um assassino aqui? Ela tem uma habilidade passiva, então não sei se é uma boa para a gente Já vou upar aqui para o nível 6 A gente está upando muito rápido aqui A gente não tem sinergia de nada, no fundo eu acho que estou esperando vir um deus aqui Para mostrar para a galera aqui no canal o deus, como é que fica A gente está muito bem aqui, nível 6 em primeiro lugar Apesar de não ter nenhuma sinergia É o cara que está É o cara vai fazer uma composição de diabo, pelo visto A composição de diabo dá muito dano, muito, muito dano mesmo É muito forte Outro dragão Esse cara aqui é interessante demais Só que se eu comprá-lo Não dá para fazer mais sinergia de deus Eu vou tentar dar uma procurada aqui Vou tentar achar algo interessante Vem um deus aqui, vou colocar ele no lugar desse carinha aqui Pronto, o carinha conseguiu usar as máscara Já veio o item que a gente queria formar pessoal, vou colocar nessa aqui Uns ótimos itens aqui para tanque A gente vai vencer mais um Vamos ganhar muito dinheiro, 5 de morte aqui Com mais a série de vitórias, o juro Olha só, vou investir tudo nesse nosso deus aqui Todos esses itens de vida aqui, de regeneração Esse cara vai ficar muito tankudo Vai dar muito bom Vamos procurar aqui tropas agora para melhorar Nossa cara, esse xamã aqui é muito bom Com essa sinergia de deus Gente, está bem forte Vou colocar você um pouco aqui Poxa, esse espírito aqui Vou comprar esse espírito e vou desistir desse carinha aqui Só pode ter um espírito já que a gente está com deus aqui Então, eu prefiro esse cara aqui, vai ser melhor Sai daí cachorro, está atrapalhando Sai daí, vai sentar Mano, gente, está muito forte, está gigante Vou entrar esse cara aqui agora, vou colocar nosso elfo Nossa, essa... Essa menina que parece essa corra, né? Montada no... Quem assistiu avatar, entendeu a referência Hum, velho Esse aqui vai ser muito bom para essa sinergia aqui Que a gente estava tentando Vou vender você Vou colocar esse nosso elfo aqui Mano, vou tirar você e colocar você aqui Ela aumenta a mana da galera Acho que vou tirar esse xamã e colocar você por enquanto Para fazer a sinergia aqui Tentar buscar alguma coisa Vai, um ponto Isso, vamos aqui Mano, a gente está muito forte Está gigante Esse cara nível 2 agora Vai ser muito bom Ela está aumentando a mana do pessoal Já usou o ultimate aqui Mano, esse cara está muito forte Esse cara, velho Nossa, perdemos aqui para esse zuílio aqui, mano Mano, perdemos aqui para esse carinha Perdemos a nossa série de vitórias, infelizmente Mano, mas temos mais dois itens aqui Outro deus aqui Outro deus aqui Colocar esse cara aqui vai bater no late game, hein, galera Vamos upar aqui Sai daí, cachorro Colocar mais um tanque A gente está precisando de um tanque aqui Para ajudar aqui a nossa galerinha Que massa Deixa eu botar assim Vou puxar um pouco para cá Nível 7 Estamos muito forte O cara está nível 6 Vamos ver Está muito forte aqui Nessa armadura de aço Vai ser ótimo aqui Poxa, a gente estava forte para caramba Mas Olha só Já vamos fazer outra sinergia louca aqui Nessa carinha Mais duas máscaras dessas Pessoal Duas máscaras Já não está batendo muito rápido aqui Vou colocar esse item aqui no nosso deus Vamos colocar aqui no nosso deus Já está com uma velocidade de ataque incrível aqui Espera aí Vou clicar fora aqui Está batendo muito rápido Vamos tentar Isso Vamos para o nível 2 Isso, nosso deus Nossa, a funk mágica Caramba, agora deu muito bom Vou comprar esse cara também aqui Mano, deu muito bom Aqui A gente fortaleceu muito As nossas unidades aqui Isso, mais itens, mais itens Que venham mais itens Isso, 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 isso Mano, muitos itens mesmo Essa daga aqui é muito boa Ela dá um fast E o cara vai O cara dá meio que um teletransporte para atacar Aumenta a reparação de magia Deixa eu ler direitinho Esse item aqui é novo Cara, ele aumenta a reparação de magia 25% Então vou colocar nesse cara aqui Vamos meter o louco aqui nesse cara Vou colocar Eita, só cabe mais um aqui Vou botar esse item aqui nela Não estou nem aí mais Vou colocar esse aqui Em você Colocar essa armadura aqui Colocar no nosso deus aqui E depois ficar muito tank Vamos tentar Achar alguma coisa aqui É, vou parar um pouco aqui Opa, mais um item Outra armadura Outro item de ataque aqui Mano, essa aqui já está full itens aqui, velho Precisamos de mais uma artéria Para fazer essa sinergia aqui Essa garra A gente precisa de mais O que mais Essa espadinha aqui Ela está muito Com muito item Está bem forte E a gente está precisando Deixar ela no nível 2 Vamos tentar procurar um pouco aqui Opa Aí sim Nível 2 agora Vamos colocar essa armadura Nesse cara aqui E esse item de ataque Eu vou colocar em você mesmo Aqui, você fica aqui atrás Mais de boa Vou tentar procurar mais alguma coisa Isso, agora Agora o jogo vai virar Mais uma sirena aqui Mano, a gente agora está forte Caramba, estamos muito fortes aqui Olha só Você viu Ele deu meio que um flash Já foi lá para trás Já retaguardou os caras Mano, ele está muito louco aqui Está free hit lá atrás Dos caras Que da hora Esse item Do flash Nossa Cara, é o item Que a gente precisava Claro que eu não vou colocar No deus aqui Claro que não O valor da vida Aumenta em 15% Esse sim Eu vou colocar no deus Agora eu vou colocar Esses itens aqui Que melhoram a magia Nas tropas Que tem um ultimate muito bom Tipo esse cara aqui Ele vai meter o louco Aqui atrás Nossa, esse xamã aqui Com certeza Vou guardar esse item aqui Para colocar nesse xamã Esse item aqui Recuperação de vida Aumenta em 15 Com certeza Vou colocar em você Poxa, esse aqui Aumenta a vida em 15% Caramba É, agora não dá Para colocar em você também Eu vou colocar em você aqui mesmo Comentou em 115% A vida dele É o boi de prata Esse aqui De recoração macho Eu vou botar nesse cara aqui Véi Vou nascer Depois eu vou segurar um pouco Segurar, segurar Vamos segurar Cadê o flash Deu flash Já está na retaguarda A galera Vai usar o ultimate Mano, ele já está lá Metendo lucro lá atrás Vamos vencer aqui Mais uma galera Outra barrinha de madeira Ela já tem aqui Está faltando O outro item aqui Essa máscara sem sangue Mano, esse modo É muito bom para fazer É muito bom mesmo Eu acho que eu vou upar Aqui para o nível 8 Como a gente está fazendo A sinergia de Deus Olha só A gente tem 0% de chance Vindo em lendária Então Como a gente quer muito Deus A gente vai Tentar upar ele Upar esses caras aqui O mais rápido possível Essa aqui também tem Unidade passiva Eu posso fazer a máscara Nessa daqui também Vamos tentar procurar Nosso Deus aqui Pegar você Com certeza você Você também E você também Muito boa As tropas que veio para a gente Sai daí cachorro Sai daí cachorro Nosso céu foi lá atrás Metendo louco Galera Mano, esse item Ficou muito bom Para esse cara Muito bom Para esse cara Olha só Nossa Corra aqui Está batendo muito Aqui Com os nossos itens Que botamos Colocar esse cara aqui Que vai trazer A resistência mágica Da galera Ele batendo Entrando a resistência mágica Cadê o nosso Deus Aqui Vou pegar você Com certeza Beleza Mano, estou querendo Outro xamã Pelo menos Posição Os caras Estão todos lá atrás Ele Ele meteu a frente Morreu muito cedo Outra lança de peixe Aqui Vamos Botar dando Nessa carinha Aqui Armadura de foro Mais uma Mano Mano Não há Já item Para fazer Para essa galera Aqui A gente está Muito bom Muito bem Talvez na rodada Dezesseis Eu tento Par para o nível nove Talvez eu consiga Dinheiro Então vou Vou juntar Um pouco Aqui Eu acho Poxa Meu Deus Agora A gente tem Comprar Aqui Esse cara Mano Mano Pera aí Agora Quem é Que eu vendo Aqui Não acredito Que eu vou dizer Isso Mas vou vender Nossa sirene Aqui Vou vender Nossa sirene Aqui E aí Na próxima rodada Eu Na próxima rodada Eu E aí Eu compro Esses dois carinhas Aqui E a gente Tenta dar Uma procurada Boa De itens Agora Se encontra Esse cara Aqui Esse É perfeito Ele vai Lá Para trás Fica Metendo Louco Nos caras Aqui Muito Bom Cara Olha Só O dano Que Essa garotinha Que está Fazendo Esse Tem Que Tira Armadura Vou Colocar Em você Aqui Para você Você está Com muito Ente de Ataque Essa Peça Que nem Costuma Dar Tanto Dano Assim Estou Colocando Aqui Só Para Beleza Beleza Vamos Upar Aqui Acho Que Dá Para Dar Para Assim Para Nível Nove Opa Deu Uma Travada Aqui Na Internet Que Carinha Carinha Aqui Agora Eu Compro Você Ah Vou Deixar Passar Esse Cara Aqui Não Vai Dar Não Não Vai Dar Não Aqui Para Comprá-la Agora A gente Já Tinha 3% De Chance De Nosso Deus Outra Garra De Osso Caramba Outro Escudo Aqui Bom Bom Muito Bom Opa Sinergia Aqui Agora Sim Sinergia Do Nosso Deus Aqui Nosso Deus Está Gigante A Regeneração Dele A Vida Está Muito Forte Opa Vamos Ver Aqui Opa Outro Deus Aqui Outro Carinha Desse Agora Sim Colocar Esse Carinha Aqui No Meio Esse Deus Volta Para Acá Colocar Agora Esse Tem Você Meu Amigo Vou Tentar O Papo Nível 10 Aqui A Pouco Mano Ele Meteu O Loco Ali No Test Transporte Já Vai Para Backline Dos Caras Velho Mano Que Da Hora Esse Item Mano Martelo Aqui Combinação Vamos Colocar Aqui Em Quem Esse Item Aqui Com Certeza De Você Você Está Muito Foda Garota E Esse Aqui Combinação Em Quem Rapaz Ele Está Indo Para Frontline Será Que Aqui Poder De De Atac Aumento Em 30 Recuperação De Magia Aumento Em 100 Ah Esse Aqui Ela Não Tem Habilidade Não Então Vou Vou Meter O Look Aqui Tem Lendado Mano Olha Os Itens Que Essa Que Ela Tá Aqui Esse Aqui Eu Não Vou Fazer Cinergia Não Vou Colocar Nesse Carinha Aqui Por Enquanto Mano Esse Carinha Aqui Poxa Seria Bem Interessante Ele Só Que Como A Gente Já Tá Com Esse Cara Aqui Sem Medo Eu Acho Que Vou Preciro Ficar Com Ele Ele Também É Uma Tapa Muito Boa Mano A A A A A A Fazendo Os Caras Sumir Olha Só Mano A 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 Aqui Pera A A A A Banda Colocar Escarra Quero Para Para A Bátira Dos Caras Putar Uma Armadura Nele Já Que Ele Vai Para O Pau Ali Bota Para Para A 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 Eu Vou Colocar Outro Outro Bicho Desculpa De Agora Vou Pesquisar Propos Aqui Mano, outro deus aqui Cara, eu quero muito esses dois Vou travar aqui Mano, eu quero muito esses dois Outro martelo, mano Olha os itens que a gente tá conseguindo, galera Precisa aqui poder De atacamento em Opa, peraí Deixa eu ver o outro aqui Mano, e agora Vou colocar no nosso tanque Eu acho que poder de atacamento em 15 Valor da vida aumenta 15% Vou colocar esse cara no nosso tanque Aqui pra ver se ele tanca um pouco mais Mano, a gente tá muito forte Muito itens, galera Comprar você e você Mano, e a gente não viu Nem o nosso deus ainda Cara Isso, o xamã Mano, a gente tá muito forte Tá gigante, galera Opa, deus de trovão E agora eu vou bloquear Que eu quero esse cara também Mano, deus de trovão Não sei nem quem eu viro aqui, cara De tão forte que a gente tá aqui Mano, os caras tão sumindo, cara Mano, vamos combinar isso aqui Dá pra Dá pra botar na nossa Cadê ela, cara? Colocar esse item de regeneração Quem? Colocar no nosso cara do escudo Aqui mesmo Esse item de ataque Eu vou colocar Peraí, peraí Calma, calma Beleza, beleza Agora o nosso deus aqui Eu vou colocar no lugar De quem vai entrar Um cara desse aqui Você, com certeza Eu vou botar você aqui Mano, ela tá muito forte Essa aqui, velho É, eu vou colocar nessa outra aqui Porque o outro já tá com duas máscaras Mano E você aqui Dando de ataque Vou colocar Colocar em você aqui também, cara Cara, ele tá muito gigante Deixa eu procurar aqui Mais caras aqui Outro deus, velho Mano, esse cara é muito bom aqui Mano, peraí Deixa eu travar aqui Que eu tô pensando em tirar o nosso tanque Que a gente tem colocado ele pra tankar Mano, não tem como a gente perder mais aqui essa, velho Mano, será que eu coloco esse cara aqui Não, vou não Colocar, vou não Colocar, vou desistir Vou desistir O nosso xamã tá ótimo aqui Cara, vamos lá Peraí Peraí Deixa eu colocar os itens Vou colocar Nesse carinha aqui mesmo Pra aumentar a vida dele Outro item de ataque Vou colocar em você também Outro xamã Cara, eu vou vender Vender esse cara Olha esse carinha aqui, velho Mano, a gente tá ganhando demais Não tem nem com o que Gastar tanto dinheiro aqui, velho Mano, os caras tão usando a habilidade aqui Que louco, velho Mano, olha esse cara na backline aqui Usando o teammate dele Sem parar aqui, cara Mano Gente, tá muito forte, velho Essa composição de deus aqui Pro mago Tá muito forte, galera Muito forte aí Se você tá gostando Dessa parte aqui Já deixa aquele like maroto Se inscreve no canal também Cara, velho Vamos procurar outro cara Do escudo aqui agora Mano, cadê o O cara do escudo aqui, velho Até que a gente conseguiu Upar o carinha ali Pro nível 2 Tava precisando Agora ele tem Dos 2.500 de vida, galera Mano, é tanto dinheiro aqui Que eu não sei com o que Gastar aqui Dinheiro aqui, velho Mano, não tem com o que Gastar aqui tanto dinheiro, velho Agora sim, cara Agora sim a gente Vai botar o cara no nível 3 Cara, já sumiu Já acabou a partida aqui, velho E esse cara ainda tá no nível 2 Imagina agora no nível 3 Vai tankar demais, velho Mano, esse modo é muito insano, cara Esse modo fantasia aqui Essa quantidade de itens Já tá em x1 E a gente ainda tá Mano, nível 3 Olha só como esse cara Olha ele, velho Como ele é lindo, cara Nível 3 3k e 100 de vida Vou botar ele aqui No meio aqui Mano, mais um item aqui De armadura Vou botar nesse cara aqui mesmo, velho Cara, 34 de dinheiro Não tem nem com o que gastar aqui, velho Pra você também Contra, sai Contrando tudo aqui Outro deus do trovão Nossa, mano Vamos botar o deus do trovão nível 2 agora Cara, agora eu quero ver Poxa, eu quero isso A gente vai perder Opa, agora eu tô preocupado A gente ficou Caramba O cara enganou da gente aqui Vamos upar esse cara aqui pro nível 2 Vai ficar bola daqui o trovão dele aqui agora também Mano, agora eu fiquei preocupado agora, hein Brinquei um pouco demais agora Sai gastando dinheiro adoidado aqui Peraí, deixa eu subir você de nível Nível 2 Ultimei 12 segundos Mano, olha esse dano, velho Vou comprar outro de você aqui Você com certeza Opa Vou esperar esse xamã aqui Mano, agora o nosso deus tá nível 2 aqui Será que vai dar bom, galera? Mano, ele vai tancar tudo agora esse cara, velho E ele dá muito dano, mano É muito robado isso aqui, ó A gente ganhou muito fácil aqui Vamos pra tela dele Vamos ganhar também na tela dele aqui Nossa, mano Olha a diferença aqui Outro escudo Mano, na nossa tela aqui a gente não ganhou Mano, dá-lhe dano Cara, a gente perdeu aqui na nossa tela Eu não acredito Só que ele perdeu lá na dele Eu achei que a gente ia ganhar fácil aqui Esse escudo aqui Vou colocar nesse cara aqui Ela tá acendendo Mas eu vou guardar pra esse cara aqui, velho Mano, o que foi isso aqui, velho? Cara, será que eu trouxe esse cara pra botar esse outro cara aqui Agora, agora deu ótimo Agora, hein, pessoal Um a menos Que maravilha, hein Mais itens aqui Mais itens Que ótimo Sensacional Entredei a partida aqui Cara, perdemos muita vida agora Por conta dessa brincadeirinha aqui Mano Colocar outro carinha desse aqui, será? Poder de ataque aumenta em 25 Vou colocar no nosso deus aqui Outra regeneração de magia nesse deus aqui É, nada por enquanto Mano, a gente deu aquela trollada ali A gente foi complicado, hein Olha, ele silenciou a gente já Com esse carinha aqui Esse cara do silêncio aqui é muito bom, velho Eu acho que eu vou colocar ele no lugar desse outro Desse carinha aqui, nosso tanque, velho Ou não A gente ganhou aqui Deixa eu ver lá Opa Ganhamos lá também Ah, tá tranquilo Vou deixar desse jeito aqui mesmo Agora sim, pessoal Mano Agora eu quero ver ele segurar essa carinha aqui Olha esse ataque, galera Olha esse ataque aqui 385 de dano de ataque, mano Esse item de regeneração mágica Vou colocar nesse Nosso dragão Ele consegue dar muito dano Opa, mais um aqui Compra, compra Mano, é muito insano esse modo Muito insano, galera Mano, eu quero ver ele transformar em pinguim justamente ela Caramba, que sorte ele deu aqui, hein Na nossa tela Outra armadura aqui Poxa, ele venceu aqui na nossa tela Porque transformou Mano, ele ganhou lá também, hein Caramba Outro deus trovão Colocar esse outro deus trovão aqui, velho Cara, eu vou tirar esse tanque e colocar esse outro xamã aqui Pra ver se a gente consegue silenciar mais esse cara aqui, velho O que é importante é silenciar ele Por conta que Mano, não tá dando certo ali o elfo ali Eu não consegui nem usar o especial Vou ter que trocar ele de posição Olha, a gente conseguiu aqui silenciar as peças dele Talvez tenha dado um pouco melhor Mano Perdemos aqui mais um aqui, galera Vou colocar no nosso deus aqui Mano, tá trolando esse cara aqui, velho O item aqui tá dando muito ruim, velho Mano, vou colocar o nosso tanque aqui mesmo Pra ver se aguenta mais um Um stecozinho aqui, porque A armadura aqui, colocar nele Outro xamã, tá faltando só mais um Mano, tá muito aqui liberada essa batalha aqui Essa partilha Caramba, perdemos mais um aqui, pessoal Na tela dele também tá ganhando da gente Mano, não acredito, velho Vou comprar aqui você Ah, velho, vou vender você É, vou vender você aqui Mano Mano, vou colocar o item de armadura nesses caras aqui Cara, não tá dando, velho É, demos aqui Nossa, cara Mano, infelizmente, pessoal Segundo lugar A gente tava muito forte Mas o cara aqui Eu não sei o que ele fez aqui, cara Cara, eu não sei o que ele fez aqui, pessoal Oito de vida ele ficou Nossa, foi muito boa essa batalha Se você gostou dessa batalha emocionante Deixa o like no vídeo Pra que mais pessoas vejam esse vídeo Se inscreve no canal Vai ter muita novidade aqui no canal Olha só Ele conseguiu quatro, cinco unidades de nível três Então A gente só conseguiu duas aqui Quase conseguiu o xamã Quase conseguiu o elfo aqui também É, infelizmente não deu, pessoal A gente vai ficando por aqui Mas valeu Falou Se inscreve no canal